Se mostra indiferente Mas vive lembrando a gente Revivendo nossos momentos Tão estranho Provando a liberdade Depois que me deixou Me perguntou se foi real Eu me lembro do nosso final Não quero mais sofrer por outro alguém Me entregar como pra você Demorei tanto pra entender Que você finge que me ama Me fez priorizar você em mim Então pegue suas coisas e vá Pegue suas coisas e vá Seu amor só me machuca Depois vem me pedir desculpas Só pegue suas coisas e se vá Abra o caminho pra eu achar Um outro alguém Vivendo melhor que antes Até você vir arruinando a minha vida Não pretendo mais te escutar Não quero mais sofrer por outro alguém Me entregar como pra você Demorei tanto pra entender Que você finge que me ama Me fez priorizar você em mim Então pegue suas coisas e se vá Pegue suas coisas e se vá Seu amor só me machuca Depois vem me pedir desculpas Só pegue suas coisas e se vá Abra o caminho pra eu achar Um outro alguém Que você finge que me ama Me fez priorizar você em mim Então pegue suas coisas e se vá Pegue suas coisas e se vá Seu amor só me machuca Depois vem me pedir desculpas E aí